PAPO DE LUTA PAS Aplicar aquele nocaute maravilhoso Na lenda do UFC O Moraes volta aí Pra defender o seu cinturão A gente bateu um papo com ele, galera Vai entrar no ar Na quarta-feira Não, amanhã vai entrar no ar Amanhã no Conexão PVT Adriano Moraes, nosso campeão Falando o que ele espera da luta Já adianta o seguinte, ele disse que acha que consegue Eu pedi pra ele prever um resultado Ele acha que a luta vai ser mais dura Mas ele acredita Numa finalização no quarto round Então essa é uma... Guilhotina, guilhotina Ele é muito bom de guilhotina É bom de guilhotina, né, cara E também temos aí o Marcos Buchecha Lutando com Kirill Grishenko O lutador da Belarus Kirill Grishenko Que só tem uma derrota na carreira Que é exatamente para O campeão interino, né O Anatoly Malevin E aí vai ser mais Mais um degrauzinho aí Para o nosso Marcos Buchecha Três lutas, três vitórias até agora O Kirishenko, né Esse cara aí Vamos dizer assim Vamos tentar definir ele rapidamente Para a galera No papel No papel Ele é bem completinho Agora Ao vivo e a cores Quando vale mesmo o game É um cara cheio de buracos Cheio de falhas no jogo Eu acho que o Buchecha Vai clinchar Vai derrubar E vai pegar E o que você acha Do Adriano Moraes? Você conheceu Eu acho que o Adriano vence Eu acho que o Adriano Vai vencer essa luta O Buchecha O Adriano Não sei se finalizar Finalizar Eu acho que não finaliza não, tá Eu acho sinceramente Eu acho que mesmo Guilhotina Enfim Eu acho que ele não pega Mas eu acho que ele consegue vencer Viu? Obrigado